Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo hoje eu confere mais uma aventura de Rust, meus irmãos, e estamos aqui num ambiente completamente novo, galera, e é o seguinte, servidor novo, dessa vez um servidor modificado, que algumas pessoas me sugeriram nos comentários e na live que eu fiz de Rust, porque os servidores oficiais são muito bons, sim, eu adoro, sim, mas eles, cara, o que eu tava jogando, ele tá com lag absurdo, e é mais complicado jogar solo, como eu tô jogando aqui, no modo Uga Uga livre, sem ter uma ajuda, um auxílio, não é que eu não tenha, pessoas, tenho, mas eu escolhi jogar no modo solo aqui, pra poder enfrentar as dificuldades e as coisas boas de jogar solo numa carreira aqui do Rust, então eu entrei no servidor modificado, que ele é um pouquinho mais perto do Vanilla, não é muito exagerado, mas ele tem uma, um XP em torno de 2, 3, o que nos ajuda um pouco a evoluir e fazer a casa. Bom, galera, vocês estão vendo aqui ali atrás, não sei se dá pra ver daqui, galera, não sei se você consegue ver daqui, mas tem um globo ali atrás, pelo menos tinha, ali atrás tem uma Red Town, vocês estão conseguindo ver daqui? Então, vamos fazer uma base por aqui, galera, eu já tô vendo várias bases por aqui, várias casas, e vamos seguir em frente, novamente, fazer mais uma casa bem rápida, e seguir pra lá, pra Red Town, buscar arma, e vamos ver se a gente consegue nesse servidor buscar, fazer invasões, cara. O problema são os wipes constantes, que trazem esses, essas casas pra baixo, mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Ó, já tem um cara lá atrás, peladinho, correndo, meu irmão. E aí, chega pra ele pra falar alguma coisa? Vamos tentar. Ele tá armado? Tá armado. Vamos pular aqui, vamos fingir que eu sou, sou amigável. Tô pulando. Vamos ver o que ele vai falar comigo. Oga! Oga, oga! Oga, 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 oga. Olha o músico Uga Uga, Uga Não Filha da mãe Matou, cara Não acredito O cara me deixou com Dois lives, cara Tudo bem, tudo bem Vamos seguir em frente aqui, cara Vamos beber essa água do rio aqui pra recuperar a sede e a vida um pouco Vamos lá Essa linguagem do Uga, Uga Ela é muito boa Mas tem pessoas que não entendem, não conseguem compreender A beleza que tem por trás da língua do Uga, Uga Mas tudo bem, vamos pegar esse javali aqui Você é meu, bichinho Vem Toma, ele tá quase morrendo Foge não Nossa, caramba Corre Vai, vai, vai Encurrala ele Ah, ele tem o cachorro atacando Não, não, o cachorro vai matar Putz, grilo, o cachorro matou Não Ah, beleza Tudo bem, cara Começo difícil Vamos seguindo em frente Ok Dessa vez eu vou ter que apelar pra uma linguagem mais evoluída Bom, conseguimos nascer no mesmo lugar, cara Só não lembro onde tá meu corpo agora Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer logo uma cama aqui pra mim E uma casa logo aqui pra poder passar a noite E tentar nos equipar, cara Eu tô muito interessado em fazer invasões nesse servidor Base de C4 E vamos lá, cara Vamos tentar upar esse char logo o quanto antes E vamos seguindo Badeira, pedra, ótimo Vamos derrubar essa árvore aqui Vamos liberar ferramenta no nível 3 Ok Ok, nível 3 liberado Agora vamos aqui liberar a nossa machadinha Tiro do outro lado, galera Servidor Já tá lotado de player Tiro rolando no outro canto Vamos logo pegar a machadinha Preparar aqui a porrada Madeira Vamos fazer logo a nossa casa E vamos seguindo, cara Vai, 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 vai Deixa eu liberar aqui a lança Ótimo Vamos fazer uma lança Opa Tiro, tiro de arco e flecha Já ouço tiro de arco e flecha na região Cacete Já tem cara Já tem cara armado Pega aqui a lança Bota aqui na mão Opa, tiro ali atrás Nada como falar a língua dos caras, né Olá, senhor Olá, senhor Como você está? Você fala? Olá Não, não Por favor não me matem 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 Pelo amor Ah, meu senhor Tua filha da puta Bota a cama logo Bota a cama logo aqui, Andarilho Ok, botei a cama aqui Cura a bandagem Vamos, vamos, vamos O cara já deu sinal de expulsão Tá ligado? O cara já falou Vai embora daqui, meu irmão Não quero papo contigo Tudo bem Tudo bem Também não quero papo com você Ai, tá atirando, tá atirando Filha da mãe, desgraçado Eu tô sem arco e flecha pra atirar Cacete, cornerilho Cornerilho Ah, botei o roteio Ele vai atirar agora Ui, ele errou Ele errou Vai, 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 vai Ui, tá acertando Tá, calma, calma, calma Vamos devagar aqui Vamos devagar aqui agora Para aqui atrás Olha, vai dar a volta Bandido, deu a volta Calma, mantém Olha, tá passando ali Atirou Merda Tudo lá lá na favela Porra Ah, meu Deus Calma, Anderilho Corre pra cá, meu irmão Se mexe na floresta Para aqui Para aqui, para aqui Meu Deus do céu Que agonia, cara Que agonia esse cara Tá me dando Calma, cara Faz a bandagem Hum, fez barulho Que eu comi Droga Fiz barulho De comida Calma Porque o cara Tá de arco e flecha Do de lança Apenas Deixa eu recuperar Mais um pouco Essa vida Vai, recupera Vamos, cara Vamos, cara Momentos de tensão Do começo É sempre assim, cara É sempre assim Impressionante Ok Bota mais a bandagem Pra cá Ok Faz mais umas três aqui Pra dar uma segurança Prepara aqui a vida Pra não morrer Pra uma flechada Ótimo Beleza, galera Dá pra seguir em frente assim? Dá Vamos fazer mais uma cama Pra gente E vamos sair daqui Vai, nariz Mete o pé daqui, cara Mete o pé daqui Vambora Ótimo Vamos ali pra cima Da floresta Que é mais fechado A gente consegue Dar uma garimpada Pegar mais material Pra fazer logo a casa Porque vocês viram Que não é mole não, galera Não é mole não Deixa eu pegar mais pedra Logo aqui Aproveitar, galera Vou fazer aquele Aquele saquinho Small stash Pra poder guardar As coisas Pronto Aí eu posso esconder aqui Pelo menos o material Que eu tô pegando Beleza, galera Vamos esconder aqui Essa caixinha Vamos botar aqui atrás Subir no morro aqui Pra ter uma visão de cima Ó, tem uma base aqui em cima Fica ligado Fica ligado, Narele Fica ligado Que a red Tá logo ali na frente Então vamos esconder Vou fazer uma base aqui em cima Logo também, galera Vou esconder As stash aqui atrás Logo aqui Pronto Escondido aqui Open Guarda aqui a pedra Maravilha Vamos pegar mais madeira E vamos fazer Nossa casa logo Beleza, galera Aproveitar a noite agora E vamos construir a casa Aqui na escuridão Vamos pegar tudo Que a gente tem guardado aqui Ótimo Vamos fazer logo Nossa casa Pra cá Vamos fazer a nossa base Aqui em cima Na parte mais alta Que vai ser melhor Na parte mais alta do morro Com a vista pro globo Que tá pra lá Vai ser legal Vai ser GG Vambora Faz o armário Faz uma porta Logo Maravilha Fechando tudo aqui Maravilha Agora vamos fazer o martelinho Joga o armário Logo aqui dentro Autoriza Faz logo a parede Bota a porta Pronto cadeado Faz uma chave Ok Chave criada Agora vamos pegar Nosso martelo E vamos dar o upgrade Na base Para a pedra direto Temos madeira E pedra suficiente Eu acho que sim Se não tiver A gente termina depois Faltou mais umas 140 pedras Não tem problema Quando ficar de dia A gente termina ela Ok Então vamos lá Achar mais uma pedra Aqui no escuro mesmo Vai se a gente encontra Caraca Tem um urso aqui no escuridão Tem um urso aqui Calma ursinho Calma ursinho Ai meu Deus Que medo Desse urso Vai embora daqui Pegamos algumas pedras Acho que dá para fazer A fundação agora E a fundação Faltam duas fundações Aqui mas não tem problema Vamos preparar o segundo Agora galera Da casa Bota uma escada aqui Feita a escada Vamos botar um piso Ótimo Vamos montar o muro E agora vamos fazer o telhado Maravilha galera Vamos dar upgrade para madeira Logo aqui de fora Beleza Está faltando madeira E pedra Ok Vamos fazer logo Nossa cama aqui Pimba Agora vamos fazer uma caixa Para a gente Para guardar Nossa chave Vamos sair para caçar animal Pegar madeira E pedra E pedra Agora para finalizar Nossa casa Galera Enquanto eu não consigo Pegar animal Para pegar gordura deles Cara Tem esse forno aqui Perto da minha casa Que eu vou usar Meu irmão Eu vou usar ele Para poder Já esquentar Esse nosso Minério Bota aqui uns 200 Se a gente perder Não perde muito Pega madeira Bota mais ou menos Uns 300 E vamos queimar Galera Vamos queimar Isso tudo aqui Para poder Preparar Faz bem mais rápido Ótimo E vamos esperar Pegar até 100 Quando a gente pegar Até 100 A gente faz a nossa porta A nossa fechadura eletrônica Para poder ter mais segurança Vamos lá Liberar a fechadura eletrônica Eu tenho XP já para isso Falta nível 6 Que eu preciso Então vamos dar mais uma upada Por enquanto aqui Pegando recursos Ah, vem cá, gazela Vou te pegar agora, gazela Sinto muito Mas você vai ser minha agora Toma, bichinha Finalmente, cacete Finalmente Consegui você, gazela Vem Venha para mim Libera a tua gordura Ótimo, galera Conseguimos fazer aqui Pegar não muita gordura Mas uma gordura boa Para fazer a comida Para fazer a comida Pelo menos vai ser excelente Temos carne aqui Vamos deixar aqui Esse minério queimando O ruim de estar fazendo Esse metal na fornalha Que é a fornalha dos outros Então quem fez aquela fornalha Está ganhando XP Nas nossas custas Mas não tem problema não No começo vai ser assim mesmo Vamos lá Open Guarda Maravilha, galera O pão é nível 6 Agora vamos lá Destravar O A fechadura eletrônica Que precisa de 5 XP Isso aqui eu estou com 3 agora Tudo bem Vamos liberar aqui Caçando mais um pouco De pedra e madeira Ah, um javali ali, galera Vamos pegar esse javali Vem cá, javali Vem aqui, javali Toma, bichão Vamos Vamos pegar a tua carne Animal fat Couro Com a faquinha A gente tira mais Conteúdo dele A gente tira mais gordura Com a faquinha Cadê minha spears Saiu rolando por aí Cadê minha? Cadê a lança, cara? Saiu rolando? Vocês ouviram? Ah, está aqui Ok, vamos lá voltar para a base, galera E vamos fazer o forno Vamos preparar o low grade Fio já, galera Vamos fazer Quanto que dá para fazer De low grade? Dá para fazer no máximo 19 Que vai dar mais ou menos De vezes 4 Não precisa de tanto Acho que mais umas 12 Vamos fazer o máximo, cara Vamos fazer o máximo De low grade Ó, tem tiro na região Já vamos voltar para a nossa base Para concluir essa fechadura eletrônica E ficar mais seguro Para seguir em frente Vamos ver como é que está o esquema aqui Ahn Beleza, está sendo concluído Vamos fechar aqui Vamos deixar de gastar XP para os outros Vamos fazer XP para a gente Bota a fornalinha aqui Ótimo Vamos ligar ela logo Já bota madeira para queimar Bota o nosso minério aqui Todo para poder já ir queimando E vamos fazer logo A nossa fechadura eletrônica Vamos desbloquear aqui Ok Unlock Agora vamos fazer ela Finalmente Craftando a fechadura eletrônica A porta também poderia liberar Mas acho que a porta, cara A porta de metal Que é a mais segura Precisa de outro nível Mas para garantir a proteção Eu vou fazer duas portas aqui logo Vamos trocar aqui essa fechadura Mover a fechadura Bota a fechadura nova Maravilha Vamos dar uma pequena opada Vamos fazer mais uma porta aqui para a gente Por enquanto vai ser a porta de madeira E mais uma fechadura Para poder deixar aqui GG Eu vou botar aqui de pedra Tem pedra suficiente para fazer isso? Tenho Daria até para fazer de metal fragmentos Vamos fazer de pedra primeiro Beleza, galera Fizemos aqui as duas portas Ótimo Estamos com 500, 700 fragmentos Daqui a pouco a gente consegue fazer a nossa casa Fechando ela com metal ao redor Que é o ideal O que é suficiente Para fortalecer a nossa casa já Vamos fortalecer essa parte aqui com metal Onde está o nosso armário Dá para fazer mais um andar para cá se quiser Tá ligado? Dá para fazer uma Mais um terceiro andar Aqui do chalé E vamos fechar aqui Ótimo Está pronto Mais um chalézinho Agora mais uma porta E mais uma Fechadura de Coisa Para botar os armários aqui dentro Os armários não As caixas por enquanto Não temos XP para isso Pronto Receiro andar com madeira Maravilha Vamos botar a caixa aqui em cima Com as coisas mais valiosas Que a gente tem Aqui que a gente vai fazer mais uma cama Para poder dormir aqui E não morrer E o armário Eu vou botar mais um armário em cima Cara Eu tenho madeira para isso? Não Não tem madeira para isso Mas tudo bem Mas está protegido esse armário aqui por enquanto De qualquer invasão Pelo menos o cara vai ter que usar bastante C4 Para poder invadir essa casa aqui Cara Bom meus amigos O vídeo vai ficando por aqui Vocês viram que fizemos esse chalé aqui Maravilhoso Que vai nos proteger pelo menos Durante a primeira noite Assim espero E vamos continuar nesse servidor modificado Para poder fazer as invasões Com C4 Rocket launcher Tem uma raid que está aqui do lado Que eu pretendo ir no próximo vídeo E vamos fortalecer essa casa aqui Continuar treta nesse servidor modificado E vamos nessa galera Quem está gostando Deixa o seu like Se inscreva no canal Para acompanhar nossos vídeos E é isso aí meus irmãos Muito obrigado E um forte abraço E um forte a próxima